Completamos 20 anos de Dromares e lançamos nosso novo site. Com um visual moderno e intuitivo, nele você vai encontrar todas as soluções da empresa, as já existentes, como o Sismo e os serviços de modelagem e as mais novas, como o Deep Blue e o Sismia. A nossa área de equipamentos está totalmente reformulada. Agora você pode filtrar as especificações do equipamento, escolher todos os modelos que querem um orçamento, incluir todos na lista e enviar para nossa equipe. Você também encontra os cases, todos os nossos posts do blog, um pouco sobre nós e o contato. Ah, o Trabalhe Conosco está no rodapé da página. O novo site traz um ar tecnológico, assim como os serviços da Dromares. Aproveite e conheça agora!